Animais Estas criaturas estão por todas as partes Por todos os lugares Sejam pequenos ou grandes Sempre estarão entre nós Sempre estarão fazendo o seu papel com a natureza Mas o que aconteceu com as criaturas do passado? Por que não estão mais aqui? Foram esquecidas completamente pelo tempo Mas e se pudéssemos voltar no passado? E se este só nunca houvesse existido? Este é um safari diferente Onde eu busco trazer animais incríveis Que foram esquecidos completamente E que não estão caminhando mais sobre a terra Aqui você irá aprender sobre as mais magníficas criaturas Que um dia já passaram sobre a terra Poderão ver como realmente são essas criaturas Irão ver que a natureza é magnífica E que ela sempre vai nos surpreender Aqui vocês irão ver desde as criaturas mais pequenas Até as maiores que já caminharam sobre a terra Sejam todos bem-vindos Ao Prehistoric Zoo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gui E sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Prehistoric Zoo Bem pessoal, como vocês sabem Nos episódios passados Eu fiz um recinto aquático E reformei E hoje eu irei trabalhar Em outros dois recintos aquáticos Bem, sem muita enrolação Eu vou construir logo Vou começar a construir agora Eu vou começar fazendo A marcação Do recinto Tem que ser bem grande Pois o animal que vai ficar aqui É bem grande Então Tem que ficar grande o recinto Eu acho que já está bom Já, já está legal Pronto Está legal Agora eu vou fechar aqui Estou acabando Pronto Agora pessoal Eu vou terminar De Puxar os muros Levantar os muros E Eu vou usar comandos Porque se eu for fazer na mão Vai demorar muito Então Eu vou usar comandos Ok Então Eu vou terminar o recinto aqui E Já que eu volto Pronto pessoal O recinto já está Acabado Eu só vou colocar Mais umas 3 camadas Ou 4 camadas de água Para Para Ficar bem cheio Para o animal poder nadar Livremente Pronto pessoal E o animal que vai ficar aqui Vai ser o megalodon Nosso primeiro tubarão Pré-histórico Gigante Aqui do parque Agora Vamos falar sobre o animal O megalodon Como vocês podem ver É uma espécie extinta De tubarão gigante Que viveu Há aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos Atrás Durante o mioceno Inferior ao plioceno Não se sabe ao certo Qual o tamanho deste animal Mas Especulam que ele tinha 18 metros de comprimento Os maiores indivíduos Tinham esse comprimento E indivíduos médios Tinham 10,5 metros de comprimento Sua alimentação poderia incluir Baleias Focas E tartarugas marinhas Ele enfrentava constantemente Cetáceos predadores de baleia Como o Leviatã Estima-se que sua força de mordida Era de 110 mil A 180 mil newtons Seus dentes Eram grossos E robustos Preparados para agarrar E esmagar os ossos De presas Acredita-se que ele foi extinto Pelo resfriamento das águas E é isso que eu tenho Para falar do Megalodon E agora a gente vai partir Para a construção De outro recinto E o outro recinto É de uma baleia Carnívora Prehistórica Parede das cachalotes atuais E é claro que eu estou falando Do Leviatã Melvillei Uma baleia carnívora Que predava outras baleias O nome Leviatã É inspiração ao nome Da fera marinha bíblica Leviatã É conhecido principalmente Da formação pisco do peru No percorrer do período Tortuniano Na época Do Mioceno Aproximadamente 9,9 A 8,9 Milhões de anos Seu tamanho total Era de 13,5 A 17,5 metros Tornando o Leviatã Um dos maiores caçadores Que já existiram Seus dentes Mediam 36,2 centímetros Como eu disse anteriormente O Megalodon E o Leviatã Poderiam ter cruzado Em algum certo ponto da vida E é quase certeza Que eles já se cruzaram sim Competindo ali Pelos mesmos alimentos A principal causa Do desaparecimento Do Leviatã Foi as mesmas causas Do Megalodon O resfriamento das águas E desaparecimento De presas De alimentos Já que se alimentava De presas Que dependiam Do 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 clima quente Das águas É isso que eu tenho Para falar do Leviatã E agora A gente vai partir Para outro recinto E o novo recinto Vai ser Destes carinhas Aqui Uma espécie De tatu Gigante Para histórico Aqui temos Duas espécies De Glyptodontes E a outra espécie Ali é o Dead Curus Já planifiquei Aqui uma área Para esses carinhas Ficarem E o recinto Deles Não vai ser Tão difícil De construir Não Já que vai ser Só cercas Vai ser bem Fácil Até De construir Não vai ser Muito trabalhoso Aí pessoal Foi bem simples De construir Não foi tão difícil Como vocês Podem ver E agora A gente vai buscar As espécies Que irão ficar aqui Vai ser relativamente Fácil Já que eles São atraídos Por Trigo E já estão Vindo Estão vindo Direto E parece que Tem um Quinhão Bugado Ele está Bugado Não consegue Passar Opa Caiu um Aqui dentro Não Caiu um Dois Aqui dentro É Deixa eu ver Eu vou tentar Tirar Daqui E já eu volto Não está sendo Uma tarefa Nada fácil Pessoal Está sendo Muito difícil E Já estou Ixi pessoal Tem um levando dano Ali atrás Deixa eu olhar De perto Pera aí Parou de levar dano Vou ver se Eles pegam O laço Ah esse aqui Não pega Ó esse aqui Pega Já vai ser Uma tarefa Bem fácil E O Gliptodon Está levando dano E é o filhote Do Doidcouros Que está dando dano Nele Oxi Não Não pessoal Não estou acreditando Nisso Meu Deus Filhote Acabou de matar Um filhote Doidcouros Acabou de matar Um Gliptodon Adulto Cara Incrível Incrível Quão doido Esse Adam É Fazer o que Né Eu vou Colocar todos Juntos No mesmo Recinto Espero que não Aconteça O mesmo Problema De novo Bem Eu vou levar Esses Doidcouros E Esses Gliptodons O mais rápido Possível Já que Estão aceitando A corda E já Eu volto Pronto pessoal Vou adicionar Aqui mais um Gliptodon Já que O filhote De Doidcouros Matou Um adulto Né Está aí pessoal Os Gliptodons E os Doidcouros E agora Eu vou falar Sobre cada um O Doidcouros Foi um ancestral Dos tatuos Que existem Hoje É O Doidcouros Tem essa clava Com uma bola Cheia de espinhos Que ajudava Na defesa Contra animais Como Tigre-Dentes De Sabre E Aves do Terror Ele faz parte Dessa família Aí Viveu aqui Na América do Sul Aproximadamente 100 mil anos Atrás No Cleistoceno Tinha 3,6 A 4 metros De comprimento E 1,65 Metros De altura Era herbívoro E podia Pesar Até 12 toneladas Agora Nós iremos Falar Sobre as duas Espécies De Glyptodons Basicamente Temos duas Espécies Essa espécie Mais beige De uma cor Mais beige É o Glyptodon Clavips E essa espécie Mais Um cinza Um cinza Uma espécie De cinza É o Glyptodon Reticulatus Os Glyptodons Fazem parte Da família Glyptodont O Glyptodont E eles viveram Aqui na América do Sul Assim como Doidcouros Eles também São parentes Distantes Dos tatuos O Glyptodon Reticulatus Possui Este tamanho E possivelmente Ele possui De umas Duas toneladas E o Glyptodon Clavips Também tem Um quase O mesmo tamanho E Quase o mesmo Piso O mesmo peso Não sei É Eu creio Que Todos eles tinham Na faixa etária De duas toneladas Todos esses Que estão aqui No cercado Que até São Quase do mesmo Tamanho Né E eles Atingem Essa faixa etária De duas toneladas Bem É isso que eu tenho Para falar Desses animais E agora A gente vai Para o nosso Aviário O recinto Dos nossos Pterossauros Bem pessoal Vamos lá Né E pessoal Quando eu não Estava gravando Eu tinha Anticionado Duas espécies De pterossauros Ah e também Dei uma reformada Aqui no observatório Tá Agora ele está assim Está mais bonito Bem melhor Do que antes E eu acabei Esquecendo De fazer Uma porta De entrada Ó Tem aqui em cima Também né Ajeitei aqui em cima Também Está bem legal Dá pra ver Muito melhor E voltando Eu esqueci De fazer uma porta Então eu vou Abrir uma aqui Na parede Temporariamente E as duas espécies Foram Duas espécies Encontradas Aqui na América do Sul Que é o Tapijara E o Talassodromeus Bem O Tapijara É uma espécie De pterossauro Brasileira Que viveu No período Cretáceo Cerca de 112 milhões De anos Atrás Ele tinha Uma envergadura De 1.23 A 1.30 metros E ele é deste Tamanho aí É um animal Bonito Ah e ele é Aparente do Tupandactylus Que tem aqui No recinto Uma característica Bem legal Dos Tapijarídeos É que eles Têm as cristas Achatadas E E essas Cristas Coloridas Com cores Vibrantes Segundo os cientistas E a outra espécie Que é o Talassodromeus Foi um pterossauro Que viveu No período Cretáceo Cerca de 110 milhões De anos Atrás Assim como Tapijara O Talassodromeus Também é um Tapijarídeo Ele é um Pterossauro Cearense Viveu na Bacia do Ararip No Ceará Ele tinha Uma envergadura De 4.5 metros E uma largura De 1.85 metros Apesar desse aqui Ser um filhote Pessoal E as duas primeiras espécies Que foram adicionadas hoje Que foi o Liviatan E o Megalodon Foram pedidas Pelo Meu amigo Wesley E agora Eu vou ficando Por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho E Compartilha Para essa série Crescer Fiquem todos com Deus Até uma próxima Falou e fui Tchau pessoal E aí Obrigado.